Aqui no Ceará, a lei é do mais forte Se bater de frente, Ceará, amor, vai dar sacode Temos que torcer, vibrando a mais de mil Quem não for bozão? Aqui no Ceará, a lei é do mais forte Se bater de frente, Ceará, amor, vai dar sacode Temos que torcer, vibrando a mais de mil Quem não for bozão? Aqui no Ceará, a lei é do mais forte Se bater de frente, Ceará, amor, vai dar sacode Temos que torcer, vibrando a mais de mil Quem não for bozão? Temos que torcer, vibrando a mais de mil Quem não for bozão?